Eu falei pra elas aqui, colocar o nome do vídeo Ines, Inesk, Cível, Inesk Cível. A gente vai pegar o logo original do Inesk e aos poucos vão entrar essas letras uma por uma que a gente decidiu fazer de caneta mesmo e com fundo de caderno pra ficar bem estudantil, bem escolar mesmo. E aí vão entrar uma por uma e vão se encaixar o símbolo. Aí depois vão descer duas letras, o Q e o U, computadorizadas, e vão chegar pra lá o Inesk e tirar o C. Aí vai ficar inesquecível. Você pode explicar pra gente como é que foi o projeto, quais são os objetivos dele? Bem, esse projeto ele visa ampliar a discussão sobre orçamento público, principalmente com o público adolescente e jovem. A gente acredita que se o jovem se apropria dessa discussão, haverá um controle social mais intenso, mais eficiente e principalmente pras políticas voltadas para a juventude. Esse projeto propôs que os próprios alunos, adolescentes e jovens, pesquisassem a sua escola pra compreender qual é a qualidade de educação que existe. Os alunos e as alunas ficaram bastante impactadas quando viram o que é o orçamento, como que o dinheiro é contingenciado, como o dinheiro não se efetiva como política pública. A gente viu que a gente tem uma verba liberada pra reforma da escola, e a verba realmente é muito alta, o valor dela. Então, o que a gente aprendeu aqui, a gente pretende fazer um manifesto ainda esse ano, pra saber onde foi parar, né, a verba, porque a verba é 1 milhão e 900, mais ou menos. O povo só fala política corrupta, mas com esse curso eu aprendi a saber um pouco de como os políticos ministram o nosso dinheiro. Quais foram os modos, as etapas do projeto, assim, como ele foi de novo? Bem, a primeira coisa, nós fizemos uma atividade pra levantar dos alunos e das alunas o que que eles compreendem por qualidade de educação. Essa primeira atividade foi uma atividade leve, uma atividade descontraída, mas onde foi motivado vários tipos de fala, inclusive falas poéticas, várias percepções. Bem, essas alunas aqui, essa foi a proposta do curso, da gente fazer como se fosse a sociedade, né, então o cara é estudar sociedade, depois a gente teve a tarefa de comparar ela com a educação. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, palmeiras, alunas, onde canto sabiá. As escolas brasileiras estão mais pra lá do que pra cá. A segunda etapa foi a realização de aulas sobre pesquisa, onde foi passado de uma maneira muito breve o que que é uma pesquisa qualitativa, quais são as suas etapas, como se realiza. A gente tem algumas etapas pra fazer uma pesquisa pra gente chegar no nosso último etapa, que é a descoberta. Então a gente primeiro começa fazendo a exploração do nosso campo de estudo, depois a gente vai fazer uma análise dos dados que a gente consegue obter desse campo de estudo, e depois a gente vai chegar à descoberta que faz a nossa experiência de ter feito essa pesquisa. O que que é isso? Entendeu? Um dos caras. MSN de polvo. Coloca o meu aí. Né, vai te estirar chão. Gente, isso aqui tá alagado, olha. Tá entupido. Tomou. Meu Deus do céu. Aqui é mais fichado do que o de lá, né? Toma a descarga também, tá bom? Olha o trabalho que eu quero tirar. Tá nem perfeito na Goiânia. Precisa refazer tudinho naquele banheiro. Não tem como descansar. Isso aqui é um óbvio. Isso aqui é um óbvio. E na escola, os alunos, de uma maneira muito eficiente, rápida, investigaram a escola por inteiro, assim, desde a gestão escolar, como se investe os recursos na educação, a qualidade de ensino, a relação com os professores, com os servidores, o espaço da escola, foi tudo investigado. Não deixaram passar um grãozinho de areia sem o olhar crítico e também o olhar sensível. Aqui no CEAN a gente realizou uma pesquisa de campo e criou algumas propostas, considerando o tema escola de qualidade. Foram grupos com temas relacionados à educação e aí a gente criou questionários e colhemos as respostas com várias pessoas diferentes, de vários segmentos do colégio. A gente tomou os programas de pesquisa, os indicadores e formulamos as perguntas. Lá foram três indicadores. Foram o projeto político-pedagógico, o ambiente e os profissionais. Aí o projeto de pedagógico. A gente entrevistou uma professora, uma moça do apoio, a vice-diretora, a orientadora, quatro alunos, sendo três meninas e um menino. Opiniões. Um professor acha que deveria ter mais interação da comunidade e escola e que os alunos deveriam participar do conselho escolar. O conselho não é lá, essas coisas, porque mesmo com a representativa, há quantos minutos o representante tem por causa dos professores? Cinco. Cinco minutos. Cinco minutos. Inclusive o representante relatar todo mês, expressar opinião, em cinco minutos, deixam claro, é cinco minutos e tem que falar. Muitas das vezes você está falando, acabou, vamos lá, a gente vai quedar. O governo passa uma quantia aproximada de R$ 256 mil por ano. A previsão da chegada dessa verba é no início ou do primeiro semestre ou segundo semestre. A gente já está no quarto semestre e o dinheiro ainda não chegou. O problema maior da escola hoje é que ela não está tendo como aplicar o dinheiro porque o dinheiro não chegou. Então a escola está sem verba governamental para poder fazer as aplicações que a comunidade definiu e que o próprio dia a dia coloca como prioridade. Acho que muitos de vocês não deveriam conhecer sobre o projeto jurídico pedagógico, o que é, o que significa, o que é uma gestão democrática e a partir do momento que a gente passa a conhecer esses instrumentos, a gente passa a ter outra atuação dentro da escola. Depois dessa aula de pesquisa, nós fizemos uma reunião entre as duas escolas, que é para que eles socializassem esse resultado e a partir disso as escolas também pensaram um pouco sobre um problema social que acontece no Distrito Federal muito grave, que é a violência. Então os alunos tiveram a oportunidade de discutir as causas da violência e elaborar propostas para superar a violência nas escolas. Depois fizemos aulas sobre orçamento público. O Ministério é uma oficina de orçamento público. A gente chamou aqui um pessoal de teatro e também tinha uma exposição, mais mostrando os dados, como funciona o orçamento do Congresso Nacional, quem participa. E por fim, é a oficina de comunicação, onde os alunos e as alunas têm oportunidade para articular todo o conhecimento que foi construído ao longo dessas etapas. A oficina de comunicação é muito importante porque quando a gente trabalha com a questão da pesquisa, principalmente em qualidade de educação, a gente precisa pensar em como que a gente vai mostrar o resultado dessa pesquisa. O blog é uma ferramenta muito simples que qualquer um pode utilizar e que está na rede mundial de computadores. Então é a possibilidade de você dar o seu recado na internet. Nós já criamos o blog, nós já batizamos o blog, já fizemos uma primeira postagem. Estamos fazendo um link agora no YouTube com vídeo e daqui a pouquinho ele está pronto para a gente apresentar o pessoal. Mas o importante é que a gente utilize da melhor maneira, tendo clareza dos nossos objetivos. Se o objetivo de todas as oficinas que o Inés que propiciou é discutir, debater e lutar por uma educação de qualidade, é a isso que o blog se propõe. Criamos esse blog apesar de alguns problemas técnicos com a internet aqui do colégio. O título é mal educados por quê? Mal educados por uma má educação. Mal educados por falta de professores. Mal educados por falta de estrutura física. Mal educados por falta de voz. Mal educados por que quando chove pinga na nossa cabeça. Mal educados por que o teto cai na nossa cabeça. Mal educados por falta de investimento. Mal educados por dinheiro desviado, não aplicado. Mal educados por professores despreparados. Mal educados também por inércia, estamos acomodados. Mal educados pela violência nas escolas. Mal educados por uso de drogas. Mal educados por irresponsabilidade dos diretores. Mal educados ainda, mas não por muito tempo. Educação de qualidade deve ser para todos. A educação de qualidade também é a nossa responsabilidade. A gente pode fazer mais. Dê sua ideia, comente aí e participe do blog. O nosso grupo ficou responsável com o jornal Mural. A gente primeiramente se reuniu, sentou para discutir qual seria o título do jornal. Chegamos à conclusão de que seria o despertar. Depois disso, a gente dividiu em sub-temas, sendo eles opinião, notícia, o CED, que é o Centro Educacional do Guará, o CEAM, recados, humor, agenda, estágios e concurso. Para ter um bom conteúdo e para ser sério, não precisa ser cisudo, entendeu? Para ser sério, precisa que você tenha emoção, que você coloque um bom conteúdo. Mas não precisa ser aquela coisa chata, porque senão a pessoa que vai assistir acha um porre e não vai querer assistir, vai achar uma chatice de ver o trabalho. A gente entrevistou as pessoas e daí a gente vai pensar melhor nas coisas que podem ser colocadas no vídeo e para apresentar, né? E a gente fez uma música. Na vida a gente tem que ter sabedoria, lutar por nossos ideais, a cada dia, em parceria com o INEC num projeto bem legal, vamos divulgar esse projeto pra geral. Se liga a galera, deliste jamais, um entude reunida pelos mesmos ideais. Se liga a galera nessa reivindicação, colar de qualidade e uma boa educação. Inicialmente, o nosso assessor João, que é consultor legislativo aqui na casa e técnico de orçamento, vai apresentar pra vocês a situação do orçamento da educação no projeto de lei orçamentária anual para 2009. A reforma e a ampliação de realidade do ensino médio, menos 96,95%, deve ser o contrário, deve ser 96,96%, porque hoje a gente vê inúmeras escolas quebradas, com roteiras, fecham. Bom, eu não queria falar de direitos, só que acho que é preciso. A gente vai mostrar tudo da criança e do adolescente que temos direito ao lazer, à educação, à cultura e entre outros direitos. Só que, como todos podem observar, no orçamento pra 2008, o apoio ao esporte, à educação física, ao lazer, à promoção de atividades culturais foram retiradas pra 2009. Então, como que a gente fica? Pelo que eu entendi, você tá querendo dizer que esse ano, pelo jeito, não vai ter a construção do auditório na nossa escola. Então, como só tem 100 mil reais pra todas as escolas federais, você tem como a gente reivindicar, fazer alguma coisa pra que volte a nossa verba pra nossa escola, né? Boa tarde, meu nome é Jorge, sou aluno de 100 anos da Jorge. Primeiro quero deixar claro que nós não queremos, de maneira nenhuma, que seja remanejado esse dinheiro pra 2009 e pra fazer esse auditório. Porque tá nos planos de 2008, nós queremos o projeto de 2008. Nós estamos aqui pra cobrar e não pra pedir pra planos futuros. Um ponto importante é perceber o que vai ficar pra escola. Aliás, o que vai ficar pra cada um. Eu tenho a convicção de que educação é aquele bem que jamais vai ser tomado de alguém. Educação fica, né? Então, quando a gente passa por um processo educativo, com certeza a gente se transforma. Que essa transformação seja traduzida em forma de ações concretas, nos espaços dos próprios adolescentes. Então, quando a gente passa por um processo educativo, com certeza a gente se transforma. Então, quando a gente passa por um processo educativo, com certeza a gente se transforma. Então, quando a gente passa por um processo educativo, com certeza a gente se transforma. Então, quando a gente passa por um processo educativo, com certeza a gente se transforma. Então, quando a gente passa por um processo educativo, com certeza a gente se transforma. E aí Amém. Amém.